Pessoal, olha eu de novo dando trabalho nesse mundão, trabalho e exemplo, o que nós vamos fazer hoje é uma coisa que me irritou, falei no vídeo passado, o pessoal vem e joga muito lixo na beira do rio, eu vou virar catador de lixo, onde eu passar eu vou catar, vou catar e vou catar mesmo, vou fazer a minha parte, ó, pessoal, vai jogando, vou mostrar para vocês, mostra para lá para você ver, garrafa, saco, olha que lata, ó o resto de linha, linha de pesca, olha, o cara usou, fez isso, com milho verde para pescar, piau largou, não sei quem foi, mas se vê o Vidal catando, não joga mais não, tampa, vamos indo, só para você dizer, como que vai funcionando, saco de páscoa, copo, isso aqui dá um vento, vai tudo para dentro, olha aí, vieram namorar, tomaram duas, já largaram aí, comeram uma bolacha, já largou, ó, tá vendo, isso aqui não me dá o que largou não, tá, isso aqui eu estou catando dos outros, isso aqui, olha lá de escamor, olha aqui, olha só, corinha, tudo, tudo, ó, tá vendo, vamos pôr tudo aqui dentro, ó, aí nós vamos, nós caçamos de lixo, nós ponha, vai demonstrar para ele, depois separa, senão vai acabar ali para trás, só, ó, sacola, olha aqui, sacola, chaveiro, até chaveiro, largaram para trás, não sei achar, ó, papel de bala que vem, ó, lixo, ó, isso aqui cai ali, o peixe come, já era, tá vendo, olha aí, garrafa de coca que beberam, sacolinha, ó, papel de bala, ó, sacolinha, ó, tudo, ó, aí, na mesma água, ó, custa fazer isso, ó, tampa, e vai indo, o brasil, o brasil, o brasil, já está derretendo, ó, linha que vieram pescar, ó, colchombada e tudo, anzol e tudo, ó, tá vendo, como é que funciona a coisa, não é fácil, não, vai ali para frente, olha aí, comeram bolacha, saco, braço, essa sacolinha, agora eu vim dar, vai virar, catador de lixo, onde passar, vou gravar e vou pôr no canal, para ver se o povo toma gargoy na casa, não é bem aí, você vai ficar bravo, ó, tanto de lixo, papel, saco, saco, velho, enterrado, tá vendo, tem que ser, foi, esse, nós está indo só para um lado, viu, põe lá para o outro, lá que tem mais, garrafa, olha, pode limpar os peixes, não tem problema esse cara, o problema é esse cara aqui, ó, que não pode ficar, ó, aí vamos mostrar para trás, pessoal, como que ficou outra coisa, olha aqui, ó, ó, no cantinho, meu Deus, e olha para lá, amor, vamos catar tudo, dá uma olhada para você ver como que fica, quando não tem mais lixo, ó, some aquela coisa amarela, branca, vai sumindo tudo, ó, está tudo aqui dentro, ó, vamos do outro lado que vocês vão ver, acabar de encher o saco, lá do outro lado, tá bom? Pessoal, antes de eu pegar esse lixo, eu quero falar para vocês, isso aqui não foi o Vidal que lhe pendurou, jamais vou fazer uma coisa dessa para fazer o vídeo, se viu o rio encheu, e o nível pegou, onde está esses matos aqui, ó, está vendo, isso aqui não faz parte, isso aqui é um mato enterrado no chão, ó, onde eles vêm parar, ó, a água passou aqui, ó, no rumo dessas gaias aqui, ó, por isso que está esses capim secos enroscados, isso aqui é o lixo que estava no chão, que pegou nas gaias, nós vamos pegar agora para esse lado aqui, vocês vão ver o tanto de lixo, tá bom? Que está enroscado nas gaias, isso aqui era tudo coisa que estava dentro d'água, esses aqui, ó, tá vendo? Sacolinha para todo lado aí, ó, vamos mais para lá. Aí. Pessoal, o que der para não agatar, nós vamos agatando, tá bom? Olha aí, hoje o vento vem ficando, o pessoal joga, vem, o vento sopra, vem cair na água, tá vendo? Tem que ir tirando isso daqui, isso aqui, quando o rio ente, vai tudo para dentro d'água, acaba com tudo, ó, isso aqui fica anos aí, ó, não derrete, ó, tá bom? Para aí, povo, pessoal, então o recado está dado, ó, enquanto fritemos um peixinho, fritou só um pouquinho ainda, não acabou, já temos um saco aí pelo meio de lixo, só num pedacinho aqui na nossa volta, tá bom? Pessoal que vai na Bíblia do Rio e largue isso aí, não faz isso mais não, põe na sacolinha e leva embora isso aí, põe no carro, não pesa nada, do jeito que não tinha, que nem eu limpei, se amanhã depois o cara chegar e ver limpo, leva isso aí embora também, mas se você não tiver jeito, se eu voltar aqui, eu cato de novo, tá bom? Um abraço para vocês aí, um beijo no coração, vamos manter o trem lindo.